Ele tá de AUG, mano, ó. Nossa! Tinha tudo pra ter dado certo. Achei que eu ia conseguir fazer alguma coisa ali, mas não consegui de jeito nenhum. É nóis, porra. É tudo ghost aqui, né não? É por isso que não se pode confiar em ghosts. Eu achei que o cara era ghost. Não atirei nele. Ele não era ghost. Ou ele era ghost do mal, né? Não sei. Me dá dois mil aí, dois mil reais. Valeu, valeu. É nóis. Vou voltar aqui, ó. Quase que você conseguiu escapar, Bandinho. Porra, é essa, cara aí? Irmão. A carzinha é o seguinte. Essa é a car, ó. Não tem cano. Ou seja, o bullet drop dela é um pouco mais complicado. Entendeu? Você tem que calcular bem mais. Mas, em compensação, ela é muito rápida. Muito, muito rápida. Então, tipo assim, eu tô curtindo. Aqui você põe a última coronha. Tô gostando dessa carzinha. Inimigo marcado. Vou terminar de atacar todos os alvos. Não. Nossa, cara, tinha um coletão. Que delícia. O cara tinha um dinheiro também. Aí trollou, hein? Ah, me protege. Mentira que é o Brito, mano. É o Brito, velho. O Brito tá me protegendo. Olha isso. É o Brito, caralho. Tá me fodendo. Mano. Cadê o cara, Brito? Ele tá lá atrás ainda? O Brito é o meu guarda-costas, mano. É nóis, Brito. Tamo junto, caralho. Ó, usa o escudo, usa o escudo. Peguei também, peguei também. Bem fodendo, mano. Achei que eu tinha perdido a caixa. Por um momento. É nóis, Brito. Agora segue sua vida que eu vou seguir a minha. Dá ban não, gente. Ou seja, é preocupado demais. Os caras não banem nem os hacks. Vocês acham que eles vão banir streamer, mano? Por conta disso? Tá safe do safe, mano. Não é possível. Não é possível. Ah, é o Brito, caralho. Que susto. Vai, Brito. No final a gente se encontra. Isso, o cara escapou. Caralho, gastei o vante. Ah, você me deu o caminhão. É nóis. É nóis, porra. Tamo junto. Igualizaram a Dark Matter, sim. Tá um pouquinho melhor. Ela não é tão bonita igual no... No Cold War, né? Mas... Melhorou. Vazou o cara da caçada. Deixa eu pegar esse... Deixa eu pôr esse caminhão num lugar melhor. Ah! Nem fodendo que é o Brito. Ô, Brito. Achei que era outro cara, velho. Achei que era outro cara, velho. Caçando uns doidão aqui pra eu matar. A caçada foi embora. Nossa, olha onde o cara foi, mano. Ô, meu Deus. O cara é o Iron, velho. Mataram ele. Se fudeu. Ah, nem, gás. Não encontro ninguém aqui. 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 Gente, o que que esse cara tá fazendo? Eu não entendi. Ele vai tá aqui em cima, não vai? Gente, o cara sumiu. O cara não tá aqui, guys. Nossa, o cara evaporou, mano. Ele deve tá de gosto, deitado em algum canto aqui. Não saí do militar nenhuma vez. Ó, mais um carro aqui. Vamos fazer a corrida? Olha que eu bato no seu carro e você fica no prejuízo. Quebraram o carro do cara. Ó, o Brito. Ô, Brito, você acredita que eu deitei o cara? Ele não morreu? Agora morreu. Ai, que varazinha linda. Ó, o Brito. Irmão, você sabe que você tá sem escudo, né? Você evitou os rastreadores inimigos. Você evitou os rastreadores inimigos. Mid for speed most wanted. Elniris, forniris, forniris. Ih, foi mal. Foi mal, Bobili. Foi mal, foi mal. Achei que era gente normal. Ô, essa car aqui tá muito boa, véi. Nossa, pra média e curta distância. É a melhor car que tem, cara. Nossa senhora. Caminhão é meta demais, véi. Gente, vocês lembram desse cara aqui? O cara que escondeu de mim? É truck, eu não truck isso aqui, guys. Será que dá tempo? Deu tempo. Tá, pô. Tinha alguém atirando em mim. Vambora. Ai, para. Deixa eu ver o caminhão. Quem diria, hein? Eu ia virar o cara do caminhão. Ô. Cagão. Já era. Acabou o caminhão, guys. Fechou a casinha, fodeu. Vou roubar a minha kill, os cara. Não roubaram. Ô, esse maluco aí deu trabalho, hein? Gastou minhas plates tudinho. Morri. Nossa, vai ser um milagre se eu conseguir passar pra lá. Isso, atira nele. Atira nele, porra. Passa, deixa eu passar, deixa eu passar. Esse cara que tinha plate. O cara tinha uma plate, guys. Tem uma bala. Não tem bala. 10 gramas, velho. É, quase, hein? Só foi quase. Pelo menos uma partidinha boa. Olha. Tchau, tchau.